Essa gente, essa aqui é a nova imagem agora do meu novo, na minha nova sala Certo? Aqui Vou mostrar pra vocês, só um minuto Aqui atrás ao fundo, o ideal Aqui a sala Pronto Aqui será o meu novo, minha nova sala de atendimento Ok? Quem quiser vir falar com o vice-prefeito Pode vir aqui Aqui minha cadeira Aqui eu, vou dar uma geral aqui, um 360 quase E sempre estarei aqui Valeu Bom dia, meus amigos Eu queria só fazer aqui um desabafo, um esclarecimento E dizer aos amigos que me têm do respeito Que confiam em mim Que quando quiser vir falar comigo, na prefeitura Eu estaria aqui atendendo na garagem da prefeitura Porque o excelentíssimo senhor prefeito Pediu que eu desocupasse a sala E que será utilizado em outra Pra outra secretaria Já que eu não estava ocupando a sala Que não é verdade Todos sabem, todos veem que eu estou aqui na prefeitura E não estou na sala, dentro da sala Porque a chave fica com ele Ou fica com a outra secretaria Então, quem quiser vir falar comigo Estarei atendendo aqui na garagem da prefeitura Tá ok, minha gente? Pois é, pois eu não vou deixar de vir Pra prefeitura Porque A ou B não quer Porque eu fui eleito pra estar aqui Se não estou sendo utilizado da forma correta Se não estão me dando atribuições Alguma coisa que eu possa fazer Pra crescer esse município Pra crescer Infelizmente a culpa não é minha Mas eu sempre estarei aqui na prefeitura Até o dia 31 de dezembro do ano que vem Eu tenho esse compromisso de estar aqui Porque eu fui eleito pra isso E estou aqui na garagem da prefeitura Tá ok? Muito obrigado, meus amigos E estou aqui a pronto atendimento Daqueles que acreditam E querem uma governança Bem mais real Ok? Muito obrigado